Olá, xalom! Eu sou Samuel Zakai e hoje nós vamos falar sobre a mão amiga, a Yad Yadidut. Está comigo nosso convidado, Yoel Benavrahan, que é um dos voluntários e integrantes dessa ação. Olá, Yoel, seja bem-vindo. Olá, xalom Zakai. Olá, amigos internautas, amigos da Associação Anossim Brasil. É um prazer para mim estar aqui hoje nos estúdios com vocês, xalom Zakai, e representando principalmente aos nossos amigos, aos nossos colaboradores do projeto Mão Amiga. E colocando em prática, através desse projeto, tudo aquilo que nós aprendemos aqui na sinagoga. Os ensinamentos da Torá, a justiça que nós aprendemos a praticar aqui na sinagoga. É uma honra fazer parte desse projeto, xomão. Ou seja, Yoel, saindo da parte teórica de ensinamento de justiça de Itzedakah, o Mão Amiga é o braço que vai definitivamente entrar em contato com essa justiça, com essa ação social, levando ajuda aos menos favorecidos. Yoel, descreva como que é a rotina dessa atividade semanal? Como que funciona? O trabalho começa logo cedinho, temos pessoas que vão até a distribuidora pegar os alimentos, as verduras, os legumes, tem outra pessoa que vai até a padaria fazer o recolhimento dos pães, tudo fresquinho, verdura fresca, pão fresco. Aí temos as pessoas que vão trabalhar na cozinha, preparando esse alimento, tem as pessoas que vão levar essa sopa até o local da distribuição. É uma rotina pesada, mas é gratificante. E lá na praça ou no local onde a gente vai se reunir, já tem pessoas também reunindo ali os moradores de rua, ajuntando, aglomerando as pessoas ali que vão receber essa doação, esse alimento semanalmente que nós fazemos. Excelente. Então trata-se de uma logística, né? Desde a pessoa que vai ao hortifruti buscar esses alimentos, os legumes, que vai à padaria buscar os pães, que leva à cozinha do preparo. Então uma equipe leva até a rua, então já existe até uma pessoa que se antecipa preparando a recepção desse alimento na rua. É, justamente isso. Temos aqui as pessoas que estão preparando a sopa, pessoas que vão levar a sopa, mas já existem outras pessoas que estão lá. Minutos antes. Minutos antes, preparando ali os moradores de rua, reunindo eles para essa entrega do alimento. Inclusive, uma coisa importante, vamos colocar aqui números para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Cada ação que nós fazemos, nós entregamos em torno de 100 doações. 100 refeições. 100 refeições ali para aquelas pessoas. E vocês levam, além das refeições, mais alguma coisa? Roupa também? Quando nós estamos no inverno, nós temos pessoas, no caso, que fazem doações de roupas. Outra equipe. Outra equipe, que arrecadam roupas, cobertores, vestimentas. Mas você falou de outra parte também, é importante frisar. Além do alimento, é importante frisar isso. Nós também prestamos ali um atendimento para aquelas pessoas. Tem pessoa ali que ela vai, ela toma uma sopa, mas ela quer conversar com a gente. Ela faz uma refeição, mas ela quer conversar. Ela está andando para a rua, andou o dia todo, ninguém deu bola para ela, ninguém conversou com ela. Ela não teve atenção de ninguém. Ela foi rejeitada por tudo e por todos. Entendi. Naquele momento nosso ali, meia hora, uma hora que nós ficamos ali, para ela aquilo é algo muito significativo, a conversa que ela tem conosco. Então, Joel, isso passa da necessidade do alimento, das necessidades primárias, do alimento, da roupa, do inverno. Então, essas pessoas têm carência de um contato social. Pessoas para desabafar, para contar a sua rotina diária, para dar um abraço. Ali nesse momento das doações, você estava falando da questão do abraço. Cada semana uma emoção diferente. Cada semana ali a gente presencia algo diferente. Esses dias atrás aí, uma pessoa pediu um abraço. Ela tomou ali o alimento, pediu um abraço. Uma coisa tão simples. Mas ela chega a chorar, ela pediu um abraço. Tem pessoa que ela começa a contar histórias de vida dela. A gente é meio que psicólogo ali, né? A gente tem que ouvir a pessoa, ela desabafa, ela conta a história dela. Tem pessoa que ela conta desde a infância dela, como que ela começou o sofrimento, como ela chegou na rua, como ela está hoje. Então, existe uma carência. Existe uma carência. Acabam ouvindo toda a história da pessoa. E descreva, descreva para nós, qual que é o perfil dessas pessoas que são atendidas por essa iniciativa. O perfil que nós temos ali, hoje, mudou bastante. Antigamente, uns anos atrás, o perfil de morador de rua era uma pessoa já vivida, uma pessoa que perdeu tudo, que acabou morando na rua. Que era o andarilho. O andarilho. Uma pessoa já até de idade, muitas vezes. Mas hoje, pela situação que o Brasil vive, situação econômica, famílias destruídas, uma crise geral no Brasil. Hoje, a gente pode viver ali na rua, adolescente. Pessoa no avião, começando a vida, já morando na rua. Já está inserida nesse contexto, já. Justamente. Pelo uso das drogas, pelo uso da bebida. Já abandonou o convívio familiar, convívio com a sociedade, morando na rua, como indigente. Mas tem pessoas velhas, pessoas de idade, pessoas idosas, que também estão sofrendo há anos. Pior, né? O adolescente está começando agora. Tem pessoas idosas que já estão há anos nessa vida de sofrimento. Mas a gente está ali para compartilhar com essas pessoas, não só a refeição, mas também estender a boa amiga para essas pessoas. Ajudar elas em todos os sentidos. E como que é mantido essa iniciativa? Nós temos a sinagoga do SimBrasil, ela que mantém esse projeto, através da associação do SimBrasil. E nós temos parceiros também. Pessoas que fazem doações. Uma que faz a doação da verdura, outra que faz a doação do legume, outra que faz a doação do pão. E também temos as doações voluntárias. Amigo internauta que nos acompanha, ele pode fazer a sua TCDK, sua doação, sua ajuda. Ela não pode estar aqui hoje conosco, por exemplo, participando desse projeto, trazendo alimento, participando efetivamente em entregar a sopa, o alimento para essas pessoas. Mas ela pode fazer a sua doação monetária, sua TCDK. Aqui no site que está aparecendo, vai aparecer o link doações. Ali você vai fazer a sua doação, a sua TCDK. A sua ajuda para esse projeto, o projeto do Mão Amiga. Ou seja, Joel, no site tem uma aba, o link de doadores, que a pessoa quer participar da ação social. E você falou da iniciativa que é feita do Ano SimBrasil, que é mantido pelos sócios mantenedores. Também mantém essa iniciativa social. Então, são duas formas. A pessoa que participa como sócio e a que participa como doação da iniciativa social a moradores de rua. Correto? Correto. Bom, isso que você frisou é bom. Tem aquela pessoa que simpatiza com o projeto. Ela simpatizou com aquilo que nós fazemos, o projeto Mão Amiga. Ela quer fazer uma doação só para o projeto Mão Amiga. Vai ter lá a oportunidade para ela fazer isso. Mas tem outro caso, aquela pessoa que simpatiza com a associação Ano SimBrasil. E ela quer se tornar um associado, mantenedor. Torna-se um sócio mantenedor. Ali também ela vai ter oportunidade de se tornar um associado e ajudar em todos os projetos da associação Ano SimBrasil. Essa é a forma que nós reportamos a todos os nossos sócios mantenedores. Como é feita essa ação e como participar dela. Então as motivações, além dos ensinamentos de Torá que aprendemos, do nosso contato pessoal, da forma prática, as motivações das bênçãos que recaem sobre as nossas vidas, no cumprimento desse mandamento positivo. Então é uma oportunidade de você fazer parte dessa iniciativa social Mão Amiga Iad Yedidut. Obrigado, Joel, por esses esclarecimentos, por compartilhar conosco dessa importante iniciativa e esperamos em outros vídeos trazer outros convidados e compartilharmos mais dessa experiência. Muito obrigado e que a Xem continue te abençoando. A Xem continue te abençoar.